E aí galera sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Família Nome Games aqui quem fala é o Ed e dessa vez é um vídeo rápido prático sei lá de poucos minutinhos só para abrir esse baú lendário que está bem aqui como vocês podem ver a falando nisso olha só eu cheguei na liga primeira vez 4.161 troféus nível 10 ainda sou o segundo do clã como vocês podem ver seu segundo do clã e é isso aí sem mais delongas vamos abrir esse baú lendário e vamos ver o que eu vou ganhar bom eu quero ganhar tronco né mas vamos ver o que vai vir em 3 2 1 agora Lava Hall de Dão Lava Hall de Dão bom mas é isso aí então só queria mostrar para vocês o que eu ganhei abrindo um baú lendário e é isso aí Então, aquele abraço Falou!